A coluna vai aproximando, comprime o disco intervertebral e o núcleo vaza e aí a hérnia fica extrusa. E muitas vezes ela vai pra dentro da região da coluna ali, onde tá a medula, e fica apertando a medula e causando mais bloqueio, causando dores muitas vezes e às vezes a pessoa não sente dor, porque uma pequena parcela das pessoas que tem hérnia de disco tem dor. Alguns estudos falam que é menos de 10% das pessoas que tem alguma hérnia de disco, tem dores, sentem dores. Quando vem a dor a hérnia já tá muito grande, já avançou muito, ela não percebe o processo que levou a uma hérnia extrusa. Só que quando ela já tá, já vazou, já tá pressionando a medula, mesmo assim tá bloqueando. Aí num determinado movimento, pegar um objeto mais longe, agachar, fazer algum movimento que não tá acostumado a fazer, a coluna desloca, descomprime o nervo que tava ali bloqueado e a dor é muito forte. E é nesse momento que muitas pessoas fazem cirurgia na coluna. Cirurgia de hérnia, cirurgia de fixação, porque até então eu não sentia dor, mas o problema já estava ali muito avançado. E quando a pessoa se movimenta de maneira diferente, a coluna afasta e descomprime o nervo que tava bloqueado e a dor é muito forte, ela é paralisante, a pessoa deita lá e fica na cama e não se mexe. E vai ficar à base de remédios muito fortes. Aí nesse momento é uma urgência que precisa da cirurgia. Por isso, fazer uma radiografia da coluna vai prevenir isso. Fazer um raio-x a P perfil da coluna total, dá pra você ver como que estão as vértebras. Mais próximas, deslocadas. E aí você, mesmo sem dor, você começa a praticar os exercícios pra você ir colocando as vértebras na distância e no alinhamento corretos e vai evitar uma grande dor de cabeça lá na frente. E algumas dores de cabeça são literais, né? A pessoa sente dor de cabeça mesmo. Vamos lá, vamos trazer a imagem pra cá. Dos exercícios. Agora é só achar a câmera. Isso. E mostrar a imagem dos exercícios. Listese lombar. Alongamento do ciático. Deita no chão, deita na cama, põe o quadril pra cabeceira da cama, pra parede, põe as pernas pra cima. E depois roda a coxa pra fora, roda a coxa pra dentro. Faz algumas vezes numa perna, algumas vezes na outra, depois dobra os joelhos, cruza as pernas. Tem pessoas que não conseguem dobrar os joelhos assim, como a verediana tá fazendo. Ué, simplesmente desencosta o joelho da parede. Se não consegue encostar o quadril na parede, o quadril tem que estar no chão. Mas você pode afastar da parede, até meio metro da parede. Você vai chegando perto da parede conforme vai tendo mais alongamento. Essa posição, a coluna fica toda apoiada no chão. Lombar, torácica e cervical depois de algum tempo. Outro exercício é dobrar os joelhos, deitar de barriga pra cima, dobrar os joelhos, afastar os pés. Os braços podem ficar abertos. Ou, num alongamento mais intenso, levar os braços em direção à cabeça e soltar as pernas pra um lado, soltar as pernas pro outro. Solta as pernas de lado e deixa durante algum tempo. A coxa vai puxar o quadril pra longe das costelas. Vai alongar a barriga na frente, na lateral, e alongar a região lombar. Afasta o quadril do tórax, abre espaço pra coluna lombar, aumenta o controle de força dos músculos, dos membros inferiores, que vão fortalecer pra escorar a coluna e manter a postura mais ereta. Essa posição abre peitoral, alonga o tórax, aumenta o espaço pro pulmão. E você vai respirar melhor, diminuindo o esforço do diafragma. De barriga pra baixo, alonga a frente da coxa. Não consegue ficar de barriga pra baixo e alongar? Fica em pé. Fica em pé, segura numa... Com uma das mãos. Você segura na janela, na porta, numa barra, na grade, e a outra mão você puxa o pé. Um pé. Alonga a frente da coxa. Depois você vira e alonga a outra. É um exercício que vai alongar a frente da coxa, vai escorar o quadril. Vai encaixando o quadril, diminuindo o lordose e abrindo espaço pra descomprimir os nervos. Vamos para o próximo. Alongar a região da virilha, braços em direção à cabeça também. Não dá pra pôr os braços assim? Põe os braços abertos, põe os braços pra baixo. Você vai alongar a virilha. Aqui, esse exercício é dobrar o joelho, levar o joelho por sobre a outra coxa, levar o joelho pra lateral até encostar a lateral da coxa no colchão, no apoio. Vai pra dentro, pra fora. Pra dentro, pra fora. Devagar. Leva o joelho pra dentro, ou leva o joelho em direção à outra coxa, vai alongar essa região, vai estimular a virilha. Depois, solta a coxa pra lateral, encosta a lateral da coxa no apoio, no colchão, vai alongar a virilha, que é o mesmo dessa posição aqui. Alongar a virilha. Outro exercício. Dobre os dois joelhos, os pés mais próximos, e aí você vai fazer um pêndulo. Leva os dois joelhos pra um lado e pro outro. Lentamente, relaxamento dos ombros, e prestando atenção, que quando você vai com as pernas pra um lado e pro outro, joelhos de um lado e de outro, você vai estimular musculatura abdominal, as laterais da barriga e a região lombar. Você vai estimular toda a cintura. Toda a musculatura entre as costelas e o quadril, você solicita essa musculatura pra controlar as pernas pra um lado e pro outro. E isso vai fazer com que você desenvolva força na cintura, na frente da barriga, nas laterais e na região lombar, lá pra sustentação da coluna. E quando você sentar ou ficar em pé, essa musculatura vai escorar o tórax e proteger a coluna lombar. Deita de lado, o braço de cima vem pra trás. Dobre os joelhos, um pé em cima do outro, um joelho em cima do outro. Quando você faz isso, quando vira a cabeça, você faz uma torção na coluna inteira. Você faz, você tá com as pernas pra um lado e a cabeça, o rosto virando pro outro. Você faz uma torção completa na coluna. Mais na cervical e na lombar, mais a torácica também. E aqui você faz a abertura de tórax pra respirar melhor, diminuir o esforço do diafragma. Um acréscimo nesse exercício é um pé tava em cima do outro, o joelho dobrado, é você deixar o braço lá e esticar essa perna de cima. Se o joelho tava dobrado na posição anterior, nessa você vai desdobrar o joelho e colocar a perna esticada pro lado. Quem tem encurtamento, um encurtamento mais forte no tórax, na cintura, ao esticar a perna aqui, o braço levanta, o ombro sai do apoio. Aí você não vai deixar o braço lá, você vai trazer o braço pra baixo ou até colocar a mão na barriga, dependendo do encurtamento. Porque se você estica a perna de cima e o tórax vira junto com o quadril e o braço, o ombro sai do chão e o braço fica, você vai machucar atrás do ombro. Então, pra evitar machucar atrás do ombro, quando você estica a perna e o braço, ele tá esticando, tá alongando, aqui tem encurtamento e o ombro sai do apoio, a parte de trás sofre pressão e depois fica doendo o ombro. Então, o ombro sai do ombro sai do ombro.